Olá, tudo bem? Melhor Oscar 21, um filme a passar no cinema espetacular do SBT, o filme Abdução, um filme de 2019, um filme que tem ação e ficção científica. A sinopse do filme Abdução, um filme de 2019, um homem acorda em um parque do Vietnã sem saber quem é, e ele tenta descobrir sua verdadeira identidade e entender seu passado, mas começa a ser perseguido por seres misteriosos. Abdução é um filme de 2019, um filme que estreou em 2019, um filme de ficção científica e ação, e você curtiu essa notícia, se inscreve no canal, até a próxima e tchau!